Nós tínhamos há anos uma discussão muito grande porque vivíamos em união de facto. E eu achava que não percebia porque é que havíamos de viver em união de facto, podendo formalizar a situação, e ela achava que não devia formalizar a situação. E então ela, naquele jantar, lança-me este desafio, que é procurando apanhar-me de surpresa, embora eu já estivesse um bocado por pé atrás, e lança-me o desafio seguinte. Olha, se tu aceitares o Zabrinco, eu aceito a formalização do casamento, e portanto a gente vai formalizar o casamento. E eu em segundos pensei, tu sabes perfeitamente que eu jamais na vida vou aceitar o Zabrinco, e portanto estás-me a lançar o marco. E naquelas minhas espontaneidades eu disse, ok, não seja por isso, aceito. E portanto, como prometi-me ali, a usar o Zabrinco. E a casar? E a seguir, e acho que as duas coisas aconteceram. Eu não só comecei a usar o Zabrinco, como logo a seguir formalizámos a situação que tínhamos de união de facto para casamento. Mas o que importa é que eu, num arrobo de orgulho masculino, ainda encontrei energia para dizer, mas espera lá, eu tenho uma condição. Tinha que ter uma condição. Escolheste o Brinco. É que o Brinco é a minha aliança e o Casman não usa o Brinco. Ah! Ah! Seja bem-vindo a mais um Barra Sport TV. Hoje estamos em Alcoxete com dois amigos de longa data, dois antigos jogadores. Um teve mais protagonismo no futebol. Estamos a falar dos anos, principalmente da década de 70. Francisco Belota, grandes tardes e grandes noites de atuação do Chico Belota no Montijo. Também no União de Tomar, onde ele fez uma carreira de 4, 5 anos, se não está em ir. Ele vai-me aqui confirmar ou não. O Luís Pinto é um amigo. Curiosamente também jogou em Angola, no futebol clube de Holanda. Aliás, o Belota atualmente vive no Canadá. Está cá de férias e acedeu a fazer esta conversa. O Luís. Carlos, são duas pessoas que tu conheces bem. Não me digas nada. Esta é uma velha Barra. Estão, mas assim é que é. Eu, atenção. Muito mais velhos, obrigado. Mas é gente aqui da minha zona. Alcoxete. Alcoxete. Aquele sotaque, Algarvim. É gente aqui, é gente boa. O Chico. E na Casa da Malta. Sim, ainda por cima estamos aqui na Casa da Malta. É verdade. Já me iam esquecendo. Estamos aqui na Casa da Malta. Em Alcoxete. E faço ideia. A Malta que tem Malta aí. E eu já não via o Chico há 30, para mais. 35, à vontade. 30, 30. 30, 35 anos. Estamos a falar de um dos bons avançados do futebol. Do futebol português. E conhecidíssimo. Precisamente. E com marca. Sabes que ele tinha a marca. Ele agora já não dá para ver a marca. Era o malhado. Era o malhado. A marca dele era o cabelinho todo preto. E depois tinha aqui, mas grossa mesmo. Era na Ascensão. Era, sim senhor. Uma coisinha branca aqui. E cá está. Só que onde está todo branco, não passou. Mas era o Chico, Chicolota, pá. O Luís também jogou? Jogou no Alcustesse. Jogou no... Montijo. Em Luanda e jogou aqui no Montijo. Diz que era pau até aqui. O Luís dava pau até aqui. Não era o Chico? Era. Ele dava tanto pau que ele é que se alejava. Nunca alejava. Estava todo torto, os joelhos. Era sempre ele. Até aí vai começar o Chico. Olha o baú que ele traz dos piratas. É o baú dos piratas. Os antigos. E o que ele tem por aqui? Vai, o Francisco. Foi muitos anos. Pois foi. O Chico é mais velho que o Luís. Sim. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Foi o convite do Carlos Manuel. Isso aí. Sou eu a pagar. Obrigado. Quem pagou foi o Luís. Conto com essas coisas, depois a mulher ainda vai brigar. Eu passei a estar aqui com vocês. Já estou emigrado. É verdade. Já estou emigrado no Canadá há 35 anos. Foram os anos que lá ias jogar. Ias lá jogar, claro. Já vai para 40 anos. Forço português. Forço português, Toronto e tal. Norte-América. Foi para ir para onde passei. Você sabe falar muito francês, não é? Estou. Estou ouvindo o outro. Vai, Chico, a primeira história. É ali o francês ali das ordens. Eu vou começar com uma história que... Esta é a primeira. O saudoso e o grande jogador, o grande guarda-reis do Vitão é o seu... Vital. Dinis Vital. Ah! Espetáculo. Eu fui para a Juventude em 79, quando eu estava no Canadá, estava a jogar no First, fiz o contrato no Canadá para a Juventude. Alguém foi-me lá buscar. Estava, andei tantos anos aqui tão perto, que eu preciso ir para a Juventude. E então, estávamos numa palestra antes de entrarmos em campo, sentados todos à frente, no quadro. Modas vai para a direita, chega ali, não dá atrasado, volota, gol. Vai para o lado esquerdo, o Simplice vai para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, que era o que jogava no lado esquerdo. Crás, coelho de faria, gol. Diz o Fernando, não se chegou no Algraviu, O Chico, já estamos a ganhar 2x0. Diz o Vitaleiro Espetáculo. Bora, Luís. Basta, Luís. Eu, resumidamente, passei por parte da minha vida em Angola, mas comecei a jogar muito cedo, no Montijo. É, portanto, saí do Montijo, era um miúdo, fui para a tropa, felizmente, lembraram-se que eu tinha que comprar o seu... O seu vice-militar, cala a boca, que tu... De maneira que... Pronto, interrompi a carreira, fiquei para Angola, deu-se o 25 de Abril, graças a Deus, me regressei à minha terra e comecei a jogar no Algo Chico. Ao começar a jogar no Algo Chico, deparei-me com a 3ª divisão, campos pequeninos, linhas engostadas mesmo à votação. Eu, que era um pequeno... Lateral-direito. Lateral-direito. Era mais fácil de ser substituído, estava mesmo engostado à linha. Mas pronto, mas infelizmente, não... Eu brigava mais com a malta de fora que com a malta de dentro. De maneira que... Uma das vezes... Uma das vezes que eu vou jogar é a Setúbal. Setúbal, pelas reservas. Tinha um jogador chamado Mauro Correlli, que era brasileiro. Jogou no Porto. Jogou no Porto. Jogou no Tramagal. Jogou no Tramagal. Exatamente. E depois jogou no Vitória de Sul. E eu estava... Era dirigente e... Estava a tomar conta dos miúdos, que era a equipa de reservas, os miúdos saíram dos júniores. E o Marco Correlli, onde estava lá o estado de estar a jogar nas reservas, toca-te bater nos miúdos. E eu comecei-me a sentir indisposto, desistirei o miúdo. Chegarei-me do Marco Correlli e disse, você tem vergonha andar batendo nos miúdos que eles iam dando de fralda? O brasileiro virou-se para mim e disse, você paga para me ver jogar. E eu disse ao Marco Correlli, olha, eu não te pago para ver jogar. Este que tu vês, esta equipa é minha. E eu, na minha vida profissional, sou engenheiro de construção civil. O meu amigo. Portanto, você veja bem com quem está a falar. Acabou o jogo, o seu Marco Correlli vetei comigo e disse, desculpa, sou engenheiro, a minha atitude. E eu disse para ele, olha, tu vai-me a dar uma volta, que eu tenho a quarta classe. Não sou engenheiro civil. Não sou engenheiro civil. Ah, dá. Então me vai buscar. Vai, Chico. Para já. Tens de falar algo para o Chico. Olha aí. Eu, eu, já está habituado. Porra, estive a escrever e mesmo assim no saco. Estou-me a rir ainda. Depois, estive a jogar no Bararese, fui para o Montes, depois do Montes fui para a União de Mar. Então, me deparei com grandes, grandes jogadores. Grandes jogadores mesmo, que essa equipa tinha. Quando lá cheguei. Mas também a gente já com uma certa idade, não era? Já com. Mas grandes jogadores. Nascimento, guarda-redes, Jorge Escalado, Manel Zé. Manel também, já. E outros mais. E quando houve? Depois fomos para o treino. Eu, novato ali, era a Nova Liga. Começou o Sr. Fernando Cabrita. Vamos dar voltas ao campo. Vamos dar voltas ao campo. Parámos. Agora vamos subir as bancadas para baixo. E para cima. Eu não estou. O Sr. Fernando Zé subiu uma vez, subiu duas. Mais. Oh, Sr. Fernando, porquê é que levantaram os elevadores? Era o dia-a-dia, Miguel. Era a tareia. Era a tareia. Estou mais assim para cima. A manda acabava ali aos 31, porque já não podia mais. É quando eu, eu quando me terei, quando era no Juvenis, eu só fiz no Juvenis, e na tropa, que era deitado, e o outro vinha que passava por cima de mim, a pisar. E depois, quando eu cheguei aos Séniars, trabalhava numa fábrica de cortiça, trazia um fardo em cada narina, do ponto da cortiça, só bancadas, dez bancadas, fazia assim, saia um fardo de cortiça. Havia uma bola. Uma bola. Ao jogar a 2ª Divisão Nacional, só havia uma bola para treinar. E quando íamos jogar fora, a bola vazava-se, que era para não roubarem a bola. Íamos jogar ao Almonda Parque. Tinha o rio, se a gente se apanhasse a ganhar, vai a bola para fora, lá vai os gajos a correr atrás da bola do rio. Isto que ele está a falar, muito em serem igual. Havia aí uma, duas bolas só. É, havia uma bola do clube e a outra. E o clube que ia jogar fora, vazava a bola, que era para não ser aquela jogada. O árbitro que acaba às duas, acho que ele está vazio no jogo. Não foi como a outra. O árbitro que pedia a bola contra o chão, jogou mesmo. Foi como o outro do... Onde é que a gente faz o... Ah! O jogo estreia dos infantis do clube de Estilo Montijo. Jogai na moita. Na moita era... Capitão de equipa. Miúdo loiro, chamado Paiva. Paiva, grande jogador. É, depois tive... Fiz o acompanhamento dele, depois de Júnior, e tudo isso. Sim, grande jogador. O árbitro pergunta, para onde fazemos a salvação? O campo da moita não tem bancada, não tem nada, é todo igual. E a tabela não tem mais nada. Virou-se par, e se diz, olha, faz-se ali para a linha do comboio. A linha do comboio era atrás da baliza. A mensagem da baliza, o árbitro, rua! Antes de começar, já estávamos com o... Já estávamos com o... Olha, Luís. Pode. O Luís contou... Não, deixa... A festa do Vicente, com a infelicidade, do jogador, que todo o Portugal gostava, que era o Vicente, quando o Vicente teve uma felicidade de ficar cego, viu, Vicente Lucas, não é? Foi feita uma homenagem a nível nacional. Sim. O Montijo calhou e ia jogar a Santarém com o Oriental. Naquele tempo não havia substituições. A única substituição era o guarda-redes. O guarda-redes, o Sebral, estávamos todos, não há tocado à espera que o Sebral chegasse. Chegou a hora, um treinador almeidinho, de Sesimbra, era daqueles treinadores encartados. Chegou a hora, vamos, vamos embora. Sebral fica em terra. Sebral fica em terra. Jogou a fulano, jogou a batalhante, comecei a ver, já passou defesa direito, já passou central. A ponta da lança não vou jogar de certeza. Diz o Almeidinho a partir, tu, Luís, vais ficar de guarda-redes suplente. Está bem, está bem, é guarda-redes, é guarda-redes. As medalhas, eram só, pós-doze, na medalha do Vicente. Nossa amiga Almeidinha chegou ao pé de mim e disse, Luís, tu podias me dar a tua medalha. Até porquê, mister? É que eu sou um grande admirador, eu sou um grande admirador do Vicente, e eu sou um grande admirador do Vicente, e já vi que você conta mesmo comigo. Depois jogar, você pôs uma guarda-redes que era medalha, não leva medalha nenhuma que fica com a medalha sou eu. O que eu mais cheguei? O que eu mais cheguei? Está lá, está lá pendurado, tem outra história, também é gira de contar, Kiki tem muita história. O meu amigo Kiki. Lateral direito. Lateral direito. E então, aquela voz fina. Vínhamos para Lisboa, ele tinha um Porsche. Não pode fazer a voz dele? Tinha um... Tinha um Porsche de Milano. De Lisboa. De Lisboa. De Lisboa. Mas eu pedi 20 litros. Eu disse para meter 20 litros. Os discutos. Os gajos que eram 20 litros. E agora, como é que eu vou... Foi assim, eu pago. No regresso. O Kiki chegava a comprar sapatos lá em Tomara. Imagina... Não em Tomara. Era quando a gente ia para o estágio. Para o norte. Ia a uma sapateria. Imagina que o sapato era de dois contos. Passamos. Dois contos nos sapatos. Os sapatos. E ele o que é que fazia? Passava cheque de cinco contos. Recebia três. Trazia os sapatos. E o cheque batia na trava. Digava que o dinheiro era o Kiki. Era um espetáculo. Grande equipa essa equipa. Eu faço ideia em histórias o que ele é que essa equipa não fez. Talhota do Kiki também. Era uma equipa que... Olha, para já bebia pouco vinho. Não era a malta de peso. Eu não gostava, não. Não se camou a uma espetáculo. Logo a seguir a outra do Kiki, que é muito... A gente ia treinar. Ele vinha às vezes já... Já vinha. Para o treino conjunto. Caçava as botas de semelhas. Era semelhas. Eu também. O espetor, a bota de espetor. A gente não era... E umas bolhas do caralho. Semelhas. Acabou o treino. As primeiras era trazer aquela anilha. Acabou. A gente ia assim. Ia para o Valeado. Ia tomar banho. Ele sentava-se espias. Depois, uma lâmina de fazer a barba das antigas. Ele tinha um calo assim. Estava a cortar o chão. Estava a cortar o chão. É só assim é que sai. É só assim é que sai. Semelhas. Ainda percebem que não botas aquelas antigas. A grossura do calo que ele tinha. Era calo. Já era descalço. Já jogava descalço. O calo. Era semelhas. Olha, também é uma relacionada com os Açores. Já no tempo do Medeiros, fomos fazer a pré-época aos Açores. Uma semana, 15 dias lá nos Açores. Ficámos no Hotel Infante. Já era muito à frente nessa altura. Fomos a Tom António Medeiros, já sabemos como é que é. E então, o Faustino e o João Carlos não se davam muito bem. Não jogaram os dois ao lado do outro. Os dois não. E jogavam ali ao lado do outro. Mas aquilo não colava. Estava sempre em uma vez. Uma guerrinha. Sempre em guerrinhas e não agramava. Não sei o que é que o João Carlos disse. Brigou com ele. Já andávamos a passear. Lá em Ponta Delgada. No passeio, houve ali uma zargata com o Faustino. Ele pega, vai ter com o Presidente. Oh, Sr. Presidente, vou fazer a mala, vou de comboio já para tomar. Já não jogo mais. Eu vou... Eu vou de comboio já para tomar. Bora, Chico. Maravilhoso. Vai, uma mais curta agora. Uma... Mais curta. Vou contar uma do jogo mais longo que o final da Taça de Portugal. Não fui eu a intervenir. Vai ser logo a história. Vitória de Setúbal, Académica de Coimbra. 1969. E quando... Para mim, a final da Taça mais importante sempre deste país. Foi quando os estudantes fecharam a capa ao América do Mais. Havia um jogo em atraso Montijo-Portimonense. Montijo-Portimonense. Já tivemos chegado a Portimão. Aquilo foi um dilúvio. Viemos embora. Não sei o que era. Fomos disputar o último jogo que estava em atraso. O Portimonense precisava de ganhar o jogo. Árbitro, Augusto Bailão, Lisboa. Ah, sim, sim. Lisboa. Ainda me lembro. Ponta de Lança, Adventinho. Dois metros. Bala muito grossa. Bá, 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 bá. Trigémea. Oh. Uma bola metida na grande área. O Zé António. Não era mais pequenino que o Adventinho, mas era um santo homem. Foi dos homens, dos melhores colegas que eu tive na bola. Para a bola com a barriga, o árbitro marca a penalti. O árbitro marca a penalti. O Neto, bicampeão europeu, não teve peso nenhum, tirou-lhe a insígnia da federação. Ao árbitro. Faz-se um montinho. Faz-se um montinho. Vai tudo para o montinho e eu sou uma voz. Senhor Arb, põe um gajo desse da rua que eles estão a acusar. E eu dou dois passos em frente do amigo Adventinho. E eu digo, vou lá para. Oh, seu p****, o que é que está a acusar com o homem? O Adventinho puxa a colar para trás. Ah, mandou-me uma ceticada. Vai o Luís Pitagelo. Vai para sempre ferrado. Ou vai o Luís Pitagelo até o Montinho. Ah, estou negra. E pronto. Vai entrar-se a remédio do Reis. Vai entrar-se a remédio do Reis. Montinho de Petimenense. Ah, o Adventinho. 14 jogos. Não, 6 jogos de castigo. E, entretanto, do Petimenense, se eu fosse. O baldear do Petimenense, não sei se o conheceste. Só levava 4, aquilo era uma caixa de fórum. Era 6. E então. O Focássio Arrebê do Reis. Vamos chamar-lhes os dois ao árbitro. Dizem lá, vem. Os dois ao árbitro. Por muito tempo, não havia nada. Tá. Carro Manel. É autêntico. Com boa sorte, meus ricos netos. Que é a coisa que eu mais adoro. E era o Adventinho, Arquimínio, Alexandrinho. Era tudo e indo. O Ernesto, que depois foi para a Académica. Ah, o Petimenense, que era só uma alta de semana. Aquele tempo era só. Não havia cá transferências. Começamos a jogar, nem sei o que mais. Há uma bola metida ao Arquimínio, que era o ponto da esquerda. Eu venho de carrinho. E o Arquimínio salta. E do Zé Anto diz o Adventinho para o Arquimínio. Mete o pé, moço. E o outro diz o Arquimínio para o Adventinho. Mete tu. Como quem diz, eu vou lá fazer pregos. E eu menti-me no meio dos dois. E disse para ele, ouve, ouve. Estás a ver neste capital, não é? Estão. Ouve, se te cásse vais ver. Isso é que ele leva. Está autêntico. E não me deu? Deu-me um moço de cá. O ouvido. Isso é que ele leva. Não faz outra vez. Parecia a fábrica do Mundete a pitar. Ai, Jesus. Vem outra jogada. Mesmo ali na bancada. Aquela bancadazinha central. Ali junto da coisa. Vou o Adventinho. Derrapo o Adventinho. O Adventinho faz assim para mim. Ai, meu Deus. Eu pate para mim. Eu pate. Estou lá. Não está vendo? Vou-lhe para a rua. Agora o Ila Correra está em mim. Diz-se. Não, agora já não me agarras. O Juan. O Adventinho. O Adventinho. De chinelo no pé. Faz toma banho. Vai sentar. Ainda não havia Covid-19 nessa altura. A tua espera. A minha espera, não. Um grande admirador. Vai sentar no meio dos sócios da Montijo. Ainda não havia Covid-19 naquele tempo. Começaram todos a desaparecer. E eu estava a jogar e estava a ver. E estava a tomar banho e a ver o autocarro do Portimonense. Já se tinha ido embora. No outro ano, quando fui lá, o outro ano a seguir, já ele acabou a carreira. Depois voou mais oito jogos. Mais oito. Acabou a carreira. Ah, mas esse é o Limpiniche. Andou à porrada com os sócios do Peniche. Eles agarraram-lhe. Eles vieram-me pôr à saída da placa que diz Peniche. E ao modo da mesma coisa. Muito bem, ficamos por aqui na primeira parte do nosso bar Sport TV. Com o Chico Belotti e também com o nosso amigo Luís. Vamos voltar para a semana, para a segunda parte. Regresse connosco que estamos na Sport TV+. Isto é um bar aberto. Só indo umas parradas foram 14 jogos. Foi, à minha conta foi. E depois... Vamos de uma narrativa. Falta a ver oito ou nove minutos. Estava sete a dois. Sete a um. O gajo... Sete a um. Estávamos a ganhar sete a um. Aquilo grande Soares. O Soares central. Central. E o Moja era maior que as minhas. E o gajo faz o sete a dois. O gajo faz o golo, vai a correr dentro da beleza. Vem a correr com a bola, baixo, baixo, chega ali, põe a bola. Diz ao rolau, peço que tu acho que o ideias de empatar. Tu acho que o ideias de empatar. Tchau. Tchau. Tchau.